Oi gente, tudo bem? Bora mais uma receita? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma forminha, tá gente? Aí já vou, já fiz a caldinha lá, ó, já vou colocar a calda aqui. Agora aqui, gente, no liquidificador vou colocar 3 batatas, batata doce cozida, tá? Aqui são 3 batatas, as batatas assim, tipo, é, mais ou menos assim, 3 assim, mais ou menos assim, tá gente? Não é muito grande, também não é muito pequena não, tá certo? Vou tá colocando 500ml de água, ou, de leite, desculpa. Uma caixinha de leite condensado. Três ovos. Aqui, gente, eu já coloquei a forminha aqui dentro da... Essa água, ó, aqui é uma água dentro da forma. Agora eu vou colocar aqui na nossa mistura. E vou levar ao forno, gente, por uma hora, tá? Se vocês quiserem fazer na boca do fogão, também pode. Quando tiver pronto, eu volto e mostro pra vocês, até daqui a pouco. Tchau, tchau. 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 Pronto, gente, ó. Bom demais, viu? Uma delícia. Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço pra todo mundo com Deus. Deixe seu like, se inscreve. Até a próxima. Beijo! Tchau, tchau.